Namoro não é você beijar, tomar café, restaurante, tudo isso é bom, maravilhoso, mas namoro é você descobrir o que está ali, qual é a palavra dessa pessoa, ela é de palavra, ele é de palavra, e se você começou a perceber que essa pessoa não é muito fiel à sua palavra, não é de palavra, fala uma coisa, depois muda, se pega mentirinhas aqui ou ali, então você não deve demorar a tomar a decisão, não dá para continuar, mas eu já gosto dele, a gente já beijou, a gente já falou, já noivou, não interessa, nada disso interessa, porque nada disso vai manter vocês juntos.